Saudações Zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e hoje tem mais um Zool Mundo Responde, onde iremos responder algumas perguntas dos nossos inscritos. Quer ter a chance da sua pergunta aparecer por aqui também? Então faça ela nos comentários de qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag Zool Mundo Responde. E nós já vamos começar respondendo as perguntas de alguns membros do canal, começando pela Poliana Pamplona. Ela quer saber, a ciência sabe ou tem hipóteses de como os mamíferos desenvolveram mamas, leite e os filhotes passaram a se alimentar de leite na mãe? Sim, existem hipóteses sobre o desenvolvimento das glândulas mamárias e do leite sim. Inclusive, o leite provavelmente surgiu em linhagens mais antigas de sinapsos, muito antes dos mamíferos propriamente ditos. Existem estudos que apontam que o leite surgiu aproximadamente 310 milhões de anos atrás, a partir de secreções glandulares da pele e que tinham a função inicial de manter a umidade da pele do embrião. As glândulas mamárias provavelmente se desenvolveram em associação com os folículos pilosos. Posteriormente, essas secreções glandulares foram se modificando, passando a incluir componentes mais relacionados com a nutrição do embrião, além de proteínas envolvidas com a imunidade para proteger o embrião. E aí o próximo passo foi o leite substituir a gema do ovo como fonte primária de nutrientes. Acredita-se que no período jurássico, os genes associados à produção do vitelo já haviam sido perdidos. Pergunta de Caleb Weber. Nós humanos somos uma espécie domesticada também? E se sim, por quê? Tem bastante discussão sobre esse tema, mas um artigo de 2020 mostra evidência, principalmente evidência genética, de que a nossa espécie domesticou ela própria há mais ou menos 600 mil anos, logo após a separação de seus grupos irmãos, os neandertais e os denisovanos. Da mesma maneira que a domesticação de animais como cães, por exemplo, envolveu tanto mudanças anatômicas como comportamentais, que especialmente tornaram esses animais mais dóceis, isso pode ter acontecido com a nossa espécie também. Assim, os pesquisadores desse estudo apontam que nós fomos ficando com um crânio menor, apesar do cérebro grande, e com sobrancelhas menos pronunciadas, além do nosso comportamento ter ficado menos agressivo. Esse é um assunto bastante complexo, que vale inclusive um vídeo à parte, mas nós vamos deixar o link desse artigo aqui na descrição. Pergunta de Vitor Dias. Essa vai para o Bruno. Quando nas escavações, em caso de descoberta acidental de um artefato arqueológico, um arqueólogo é requisitado? Existe essa comunicação entre as profissões? Existem casos de sítio onde ambos profissionais atuam? Essa é uma excelente pergunta. E isso nunca aconteceu comigo nas escavações, mas é algo que acontece frequentemente em trabalhos de consultoria na área da construção civil. Nesse caso, tanto as empresas que prestam consultoria técnica em arqueologia, como em paleontologia, costumam ter contato de profissionais das duas áreas. E existem sim sítios arqueológicos e paleontológicos na mesma região, especialmente na África e na Eurásia, mas também aqui no Brasil. E são sítios do senozoico. E uma curiosidade é que a escavação em arqueologia tem que ser mais cuidadosa do que em paleontologia, porque a forma e orientação na qual o objeto arqueológico foi encontrado muitas vezes tem um significado cultural. Tanto o objeto como a forma que ele foi encontrado importam igualmente. Pergunta de GVP Games. Eu queria saber se existem corpos ou partes de dinossauros no espaço. Lembro de ter visto isso em um documentário, que dizia que por causa do impacto do meteoro, poderia ter lançado várias coisas em direção ao espaço. Esse assunto se popularizou bastante nas redes sociais no ano passado, inclusive, e ele saiu de um livro publicado por um jornalista científico, o Peter Brennan, chamado O Fim do Mundo. Esse livro é de 2017. E aí nesse livro ele retrata como, em teoria, existiria a possibilidade de terem pedaços de dinossauros na Lua. Mas como será que isso seria possível? Bom, na teoria, quando o asteroide caiu na Terra 66 milhões de anos atrás, muitos detritos podem ter escapado para fora da Terra e ter se estabelecido na Lua. E entre esses detritos poderiam estar pedaços de dinossauros que foram atingidos pelo impacto. Isso não seria impossível de acontecer, porém, seria improvável. Por causa da violência desse impacto, esses pedaços seriam muito pequenos, e ainda que isso tivesse acontecido, precisaríamos encontrar esse material na Lua. Ou seja, uma tarefa quase impossível. Pergunta de Denzel Rodrigues. Todas as raças de animais são de seleção artificial? Sim, o que chamamos de raça entre os animais de criação são variações de uma mesma espécie, mas que foram selecionadas pelos humanos por meio de uma reprodução controlada. E isso se chama seleção artificial, que, aliás, foi bastante estudada e testada por Charles Darwin, o ajudando a formular a sua teoria da seleção natural. Assim, todas as raças de cães, gatos, cavalos, bovinos, entre outros animais, surgiram a partir dessa manipulação. E as características selecionadas para a reprodução vai desde características anatômicas até comportamentais. Pergunta do Lucas Alves Feitosa. Só a nossa espécie ou outras espécies de animais também têm pareidolia? E se sim, quais grupos e são todos os animais? Excelente pergunta, Lucas. Para quem não sabe ou não se lembra, a pareidolia é um fenômeno psicológico que explica o porquê que vemos rostos em objetos inanimados, como, por exemplo, nas nuvens. E como esse é um fenômeno psicológico, fica muito difícil investigar isso nos animais não humanos. Mas existem alguns estudos sobre isso, sim. A pareidolia foi testada, por exemplo, em macacos rezos. E o estudo concluiu que a pareidolia provavelmente também está presente neles. O estudo foi feito da seguinte maneira. Os pesquisadores mostraram para os macacos fotos comuns e fotos que propositalmente se pareciam com feições. E todos os macacos do estudo passaram mais tempo observando as fotos que pareciam com feições do que as fotos normais. Isso foi interpretado como um sinal de que esses animais provavelmente estavam enxergando feições nessas fotos, o que se caracterizaria como pareidolia. Pergunta de Antônio Maraganha. É verdade que ictiosauros tinham sangue quente? Muito provavelmente sim. Os ictiosauros talvez tivessem algum tipo de controle da temperatura corporal. Inclusive, um estudo de 2018 analisou a microestrutura de fósseis do ictiosauro estenopterígeos em excepcional estado de preservação e revelou que eles possuíam um material químico que consiste com uma estrutura chamada em inglês de blubber, que significa nada mais do que uma camada de gordura altamente vascularizada que fica por baixo da pele. Essa camada de gordura, ela deveria servir como isolante térmico, mantendo o sangue deles aquecidos, independente da temperatura externa. E o mais interessante é que esse tecido adiposo, essa blubber, hoje em dia é encontrado somente nos cetáceos, nos pinípides, nos sireneos e nos pinguins, que justamente usam essa estrutura para se manterem aquecidos. Pergunta de mais um membro do canal, Gustavo Cerqueira. Não seria possível que os corais mais antigos tenham apenas sido recristalizados em calcita? Esse é um processo tafonômico comum para organismos revestidos em carbonato de cálcio. Olha, essa é uma ótima pergunta e de difícil resposta, né? Só para contextualizar aqui, para quem não está entendendo, ele fez essa pergunta no vídeo dos corais, onde a gente falou que os corais mais antigos conhecidos tinham um esqueleto formado pelo mineral calcita. E os fósseis de corais mais recentes são formados por outro mineral, a aragonita, que é mais difícil de preservar do que a calcita. Para saber mais, é só assistir o vídeo que vai estar linkado na descrição. Agora, respondendo a pergunta, o que a gente sabe é que a recristalização deixa algumas marcas específicas nos fósseis, que os paleontólogos que estudam tafonomia, né? Esse estudo desde a morte de um organismo até a sua fossilização, geralmente conseguem identificar. Então, nós acreditamos que esse não tenha sido o caso dos corais fósseis, já que daria para notar esse processo de recristalização. Mas não encontramos uma resposta direta para isso, em lugar nenhum. Pergunta de Gabriel Santos Ramos. Quais são os principais predadores dos tardígrados? Apesar dos tardígrados serem os animais mais resilientes do mundo, conseguindo suportar temperaturas extremas, tanto quentes como frias, ainda assim eles possuem 100 predadores, como vermes nematodes e amebas. Além disso, eles podem ser presas de outras espécies de tardígrados. Existem mais de 1.300 espécies de tardígrados, e é comum determinadas espécies se alimentarem de outras. Pergunta de Luiz Henrique. Já houve registros comprovados de que águias de raste caçavam seres humanos? Bom, a águia de raste foi a maior espécie de águia que já existiu, com cerca de 15 quilos de peso, e ela caçava bichos enormes, como a moa, que pesava 230 quilos. Inclusive, foi a extinção da moa, devido à caça humana, há cerca de 1.400 anos, que provocou, como consequência, a extinção da águia de raste. E não há evidências de que essa águia caçava humanos. Apesar de muitos pesquisadores acreditarem que, devido ao seu tamanho, ela seria grande e forte o suficiente para conseguir fazer isso, pelo menos com crianças e indivíduos menores. Mas, como não há nenhuma evidência, não podemos afirmar isso com certeza. E agora, duas perguntas que são parecidas. A do José Valfrido, que quer saber quais são os critérios para determinar o nome, classe e subclasse de um animal, e se a inteligência é um desses critérios. E a do Dion Delarete, que perguntou como os paleontólogos sabem as diferenças entre uma espécie para outra. Por exemplo, se um animal é de uma espécie diferente e não um animal com mutações ou um indivíduo bebê. Os critérios são as informações anatômicas que o fóssil ou que o animal apresentam. E após sua análise, principalmente comparação com outras espécies já conhecidas, é que se consegue identificar a qual grupo pertence um animal. Geralmente, características comportamentais não são utilizadas como critério de identificação. Já no que diz respeito a confundir indivíduos juvenis de uma mesma espécie com uma espécie diferente, isso acontece sim. Como, por exemplo, algumas espécies de ipaxefalossauros, onde se discute se algumas delas podem ser espécies de indivíduos juvenis de outras espécies já conhecidas. Por outro lado, existem muitas paleoespécies que possuem fósseis com vários estágios de desenvolvimento, desde jovem até adulto. E como dissemos antes, o que vai determinar a identificação da espécie é o estudo detalhado da sua anatomia, que vai depender muito do estado de preservação e de que parte do corpo se trata o fóssil. Pergunta de K. Gostaria de saber qual foi a linhagem de peixes que desenvolveu as primeiras mandíbulas? E se tem algum animal que perdeu essa característica ao longo do tempo? Bom, excelente pergunta. E a linhagem mais antiga conhecida de peixes que já possuem as maxilas é placoderme, que inclui os famosos placodermos, ou peixes com armaduras, incluindo o famoso gigante Dancleosteus, um dos maiores predadores marinhos do Paleozoico, a gente já tem vídeo dele por aqui. E o placodermo mais antigo conhecido com as maxilas preservadas é o Siluroleps, que viveu no período siluriano, entre 427 e 423 milhões de anos, e seus fósseis foram encontrados na China. E respondendo a sua segunda pergunta, até o momento não se conhece nenhum animal que tenha perdido as mandíbulas dentro dessa linhagem. Pergunta de Jardel Fagundes, o que levou o peixe linguado a ter uma forma tão estranha? O linguado é realmente um caso bem peculiar entre os animais. Ele nasce com um olho de cada lado, assim como todos os outros peixes, porém, durante um determinado momento do seu desenvolvimento, um dos olhos começa a migrar para o outro lado, e com o tempo o linguado passa a ter os dois olhos do mesmo lado. Mas além dessa mudança drástica de sua anatomia, ele também adquire um novo hábito de vida. Ele vai de um hábito pelágico, ou seja, de viver na coluna d'água, para um hábito bentônico, ou seja, associado ao fundo. Então, podemos dizer que o linguado evoluiu para se adaptar melhor a esse ambiente bentônico, um ambiente no qual ele vive camuflado, conseguindo, assim, se proteger e caçar de maneira mais eficiente. E agora uma rodada de perguntas semelhantes sobre a profissão de paleontólogo e biólogo também. O José Valfrido quer saber como que um paleontólogo ganha dinheiro e como se custeia a pesquisa. Lucivão Fernandes perguntou se a gente dá aula também em escola, e se o Bruno como paleontólogo tem alguma renda, e qual maneira que a gente como biólogo ganha vida. E por fim, Jurassic Nerd TV também quer saber se a gente acha que vale a pena se tornar paleontólogo no Brasil. No Brasil, paleontólogos conseguem trabalhar principalmente por meio da pesquisa científica, que é feita nas universidades públicas, custeadas com dinheiro público, ou seja, com dinheiro dos nossos impostos. Infelizmente, no nosso país não existe uma tradição de investimento em pesquisa por parte do setor privado. E uma outra maneira de atuar na área da paleontologia é por meio de consultoria técnica para mineradoras e para construção civil, atuando com mapeamento, com prospecção e com resgate de fósseis, e também dando treinamentos para funcionários de obras. E um outro tipo de consultoria, que é inclusive a minha principal forma de atuação, é a consultoria técnico-científica, voltada para o entretenimento e para a educação em vários meios. Televisão, cinema, mídias digitais, exposições, entre outras. Inclusive, no momento, eu sou um dos consultores da exposição Dinossauros Patagotitã, o maior do mundo, que está lá no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e vai até novembro desse ano. Aliás, não deixe de conferir a exposição, que está sensacional. E uma outra área de atuação, tanto de um paleontólogo, como de um biólogo, de um cientista também, é a educação não formal e a divulgação científica, que é também uma das nossas principais atuações da zoologia, de uma maneira geral. O zoologia é fruto desse nosso trabalho de divulgação científica aqui na internet. Mas, além disso, a gente também dá palestras, cursos presenciais em escolas, universidades, museus, eventos, enfim. E será que vale a pena ser paleontólogo ou paleontóloga no Brasil? Vale muito a pena se for isso que você realmente quer para a sua vida. Mas é importante que você esteja ciente de todas as dificuldades, especialmente porque a pesquisa aqui tem pouco investimento, e no setor privado a área é muito restrita. Enfim, a decisão é muito pessoal. No meu caso, apesar de todas as dificuldades, especialmente financeiras, não tem um único dia que eu me arrependa de ter escolhido essa profissão, que sempre foi meu sonho desde criança. Pergunta de Mônica Festas. Podemos dizer que as serpentes boides são as espécies de serpentes mais primitivas que conhecemos, principalmente as de boias? Na verdade, não. Os fósseis de serpentes mais antigos conhecidos pertencem a uma família chamada Simoliofiide, um grupo de serpentes marinhas do Oriente Médio que ainda possuía patas traseiras. Um dos fósseis mais interessantes de serpente dessa família é o podófis, mas ela não é a espécie mais antiga conhecida. Esse título fica com a Raziofis, que viveu entre 99 e 93 milhões de anos atrás. Existem outros animais mais antigos que isso que podem ser serpentes, mas como sua classificação é incerta, nós consideramos essas cobras do Oriente Médio como os registros mais antigos, mas não os mais primitivos. Serpentes como a Najaxe Rio Negrina da Argentina são bem mais primitivas na árvore evolutiva das cobras e elas também tinham as patas traseiras preservadas. E a Mônica Festas faz parte da Associação Serpentes do Bem, que trabalha com resgate de serpentes e com educação ambiental. Inclusive, essa associação está organizando um simpósio sobre serpentes. É o segundo simpósio Potiguar Selvagem. E nós vamos deixar o link da página da associação e do evento para quem tiver interesse e quem sabe até ganhar um desconto na inscrição do evento. Pergunta da Cláudia Souza Lencar. As aves Ema, Avestruz, Casuária, Emu, Moas e Aves-Elefante estão presentes em vários continentes e são muito parecidas. Elas possuem um ancestral comum ou são resultado de convergência evolutiva? Excelente pergunta. Elas possuem um ancestral em comum sim e fazem parte de um grande grupo chamado de Paleognate, que surgiu no período Cretáceo. Porém, dentro de Paleognate, todas essas aves que você citou pertencem a grupos diferentes e existe sim muita convergência evolutiva entre as espécies. A própria ausência do vôo encontrada na maioria das Paleognatas pode ser considerada uma convergência evolutiva. As relações entre elas também são muito interessantes. Por exemplo, as extintas e gigantes Moas são mais próximas dos pequenos Tinamídeos, que parecem galinhas e que voam, do que das outras Paleognatas. Já as também gigantes e extintas Aves-Elefantes são parentes mais próximas dos pequenos Kivis. Deixe aqui um comentário se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre a evolução das aves Paleognatas. Pergunta de Aragrise. Quais os ancestrais dos chimpanzés atuais e dos outros grandes primatas? Existem fósseis desses ancestrais como tem do gênero Homo? Tanto os chimpanzés como os outros grandes símios, como nós, inclusive, fazem parte da família Hominid, que surgiu lá no Mioceno entre 18 e 12 milhões de anos atrás. Mas os chimpanzés e nós humanos somos grupos irmãos, o que significa que nós temos um ancestral em comum bastante próximo. As espécies fósseis, Sahelantropos, Dushade e Ardipitecus da Etiópia já foram possíveis candidatos ao último ancestral em comum entre chimpanzés e humanos. Só que uma vez que os chimpanzés e os humanos se separaram, cada um seguia um caminho evolutivo. Mas, curiosamente, enquanto a linhagem dos humanos tem um enorme registro fóssil, o registro fóssil dos chimpanzés é muito raro, sendo que o primeiro fóssil descoberto foi apenas em 2005. Nós comentamos um pouco sobre a evolução dos Hominídeos no vídeo sobre o Mioceno, que vamos deixar linkado aqui na descrição. Pergunta de Lorde Wilmore. Estou criando um mundo para uma história de fantasia que escrevo. E nesse mundo, um ancestral comum da maioria das espécies humanas sofreu uma mutação que tornou sua pele verde, passando tal característica aos seus descendentes. Existe algum pigmento no corpo humano capaz de fazer isso? Muito legal que você está criando essa história de ficção. A gente adora ficção, inclusive. Mas, respondendo a sua pergunta, não existe nenhum pigmento humano capaz de conferir coloração verde à nossa pele. Nós temos apenas um pigmento, que é a melanina, e a quantidade dela que confere nosso tom de pele. Quanto menos melanina, mais clara é a pele. E quanto mais melanina, mais escura é a pele. Curiosamente, no reino animal, existem poucas espécies que utilizam pigmentos verdes, chamados de caroteno-proteínas. E que aqueles animais que as utilizam normalmente capturam esses pigmentos através das plantas na alimentação. E boa parte dos animais que são verdes, como muitos insetos e lagartos, na verdade não são verdes. Eles possuem algumas estruturas que refletem a cor azul e outras que refletem a cor amarela. E o resultado é que a nossa percepção entende o corpo deles como verde. E esse foi mais um Zoamundo Responde. Quer ter a chance de sua pergunta ser respondida por nós aqui? Faça ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zoamundo Responde. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.